Nem todas essas benfeitorias, quando são cobradas através de taxa extra, são obrigatórias. Tem algumas benfeitorias que os condôminos não são obrigados, vinculados a pagar. Como é que é isso? Bom, aí é que está uma questão que eu acho que isso precisa ser bem trabalhado na sede desses condomínios. Primeiro, a Assembleia Condominial é um momento extremamente importante e relevante. E aí a gente sabe também que a cultura é, ah, eu não vou participar dessa Assembleia, ah, isso é muito chato. Bom, isso é muito difícil escutar isso, porque ali diz respeito a obrigações que serão empenhadas, que serão assumidas, que serão executadas em seu nome. Então, a cultura tem que mudar. Por isso que eu falo, a educação é muito importante, a informação é muito importante e a autonomia dessas pessoas precisa de incremento por todas as instituições que estão, de alguma forma, linkadas ao grande sonho brasileiro, que é a casa própria. E nessa Assembleia, quando, então, se discute a instituição de uma taxa extra por uma benfeitoria útil, necessária ou voluptuária, e aí a gente sabe que há interpretações e interpretações, e há realidades e realidades, e a participação dos moradores nessas Assembleias é de vital importância para que essas Assembleias não cometam ilegalidades com o próprio fim do programa habitacional. Olha, vamos pensar, se o Estado está subsidiando boa parte daquilo que está sendo investido para garantir o direito constitucional à moradia, não me parece razoável instituir taxas extras que não dizem respeito a uma necessidade absoluta, prioritária, extremamente necessária. Ela não é uma perfeitoria necessária, ela tem que ser extremamente necessária. Por quê? Porque me parece que não coaduna com o fim social do programa habitacional. E essas pessoas que moram nesses condomínios precisam de um maior esclarecimento do alinhamento da política pública habitacional com a Constituição brasileira e com a realidade da vida. A lei, a justiça e a realidade precisam ser coerentes, porque a justiça, nós temos que discutir ela de que forma que nós vamos entregar para esse povo. E aí eu te pergunto, será que todas as formalidades de instituição da Assembleia, as notificações, os editais, os avisos, os murais que precisam, os regimentos internos, as convenções, será que tudo isso está sendo respeitado? Por isso que eu digo que esse é um problema complexo, porque as pessoas podem, às vezes, estarem desanimadas, desmotivadas, e a gente sabe que quando um problema dessa natureza, que chega ao ponto da pessoa, da família, perder a casa própria, esse problema irradia para a família, para a violência, para a fome, para o desemprego, para o divórcio. Então, é um problema de grandeza, é um problema de grandeza colateral e complexa, que nós precisamos, então, nesse momento, executar um comando da Constituição, que, para mim, é o mais importante, para mim, é a base de toda a nossa existência, a educação. Nós precisamos tratar a orientação jurídica integral, prévia e gratuita, como base de que essa política pública, ela tem que dar certo. E a autonomia das pessoas precisam de respeito, por todas as instituições que integram o sistema de justiça. Fora disso, nós vamos estar tratando de problemas já consolidados. E aí, o acesso à defensoria pública e a procura pela defensoria pública em todas as cidades satélites do Distrito Federal, que estão em quase todos os fóruns, em poucas cidades foras dos fóruns, é absolutamente gratuita. O que nós precisamos trabalhar agora, fundamentalmente, é dos casos represados, que ainda não apareceram nas portas dos fóruns, que ainda não estão judicializados. As pessoas precisam entender que existe a porta da defensoria, que existem os sejusques, que existem os métodos alternativos de solução de conflitos, que nenhum condomínio pode se recusar a receber qualquer valor a título de pagamento, e ele tem a defensoria para fazer uma consignação em pagamento. E existem várias maneiras da gente proporcionar a facilitação da solução do problema já posto na mesa, mas nós temos que nos preparar fundamentalmente para as milhares de famílias que vão entrar nisso, porque senão esse problema vai sair do nosso controle. E a defensoria pública precisa assumir a condução do povo, porque é a casa do povo. E nessa importância que a gente vê a carta de serviço da defensoria, que está no site da defensoria. E aí Obrigado.